Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora O que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando foi ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Calumniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu E só quem tem raiz O que eu suportei O que eu suportei Minha raiz Cresceu Minha raiz Minha raiz E ainda adorar 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 Minha raiz 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 Legenda por Sônia Ruberti